E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Brasero e hoje trazendo um daqueles clássicos, clássicos supremos da Disney, do Super Nintendo. Goof Trap, nosso famoso Pateta. Ele e o Max, né? O moço do game, deixa eu dar uma aumentadinha no volume que eu quero ouvir a trilhazinha do jogo. Aí, eles têm que fazer algumas missões, tá ele, o filho dele, o Max, o Bafo e o PJ, alguma coisa acontece e eles ficam presos numa ilha deserta ali, uma ilha dos piratas. Não temos o segundo player, né? Então vamos de Pateta. Joguinho do Pateta. Island Map. Ilha da... Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui, eu não lembro... Aqui, se eu não agarro e atiro as coisas, ele não tem botão de salto. Não, olha agora, piriri-paruró, tá. Ah, aqui temos algumas missões pra fazer. Ah, moleque, agora... Temos alguns objetos jogáveis aqui, pelo que eu entendi. Ah, moleque doido. Errei! Ah, moleque! Mas aqui, opa, cerejinha. Eu não sei qual é a moral das cerejinhas e tudo mais. Eu não sei se é vidro, se é ponto. Então isso, vamos indo. Temos itens pra pegar. Vamos fazer aqui, vamos chutar pra cá. Item, item, item. Ah, as cerejinhas são coraçõezinhos. Opa! Ah, eu ainda ganho vidro, boa. Ah, aqui eu não consigo chutar. Tá, deixa eu ver se tem... Se eu vou ir e voltar... Ele puxa, será também? Não. Tem algum botão que puxa? Não. Tá, nada puxa. Nada feito. Então nessa região aqui, parece que não tinha nada. Será que se eu voltar, spawn nos bonecos de novo? Ah, mas eu posso passar por trás, será que não? Eu acho que eu posso passar por trás da pedrinha, peraí. Eita! Eita! Sai pra lá! Ah, daí tu fica com medo, né? Malandro! Ah, não, não pode. Será que tem aqui? Tem algum joguete aqui? Tá, aqui eu não entendi. Será que eu tenho que fazer alguma coisa de barco? Vou ter que movimentar as peças pra algum lado. Não sei se tem... Eu não lembro se tem algum lugar que tem que largar as pedras certinho. Bom, vamos de novo. Vamos pro próximo lugarzinho. Ah, muito bueno! Ah, pistolinha! Isso aqui com a pistolinha eu consigo dispará-la. Como é que é o esquema aqui? Como é que eu pego a pistol? Ae! Ah, moleque! Vamos ver... Ah, se tivesse em português... Eu sou burro, né? Achei... Tem a rum... Poderia ter baixado a rum em português. Vamos ver se com esse ganchinho eu consigo fazer alguma outra coisa lá. Você vê que eu tô preso naquele lugar ali, rapaz. Temporalmente. Ah, moleque! Do it! Errei! Toma! Ah, como é que eu troco agora? Ah, moleque! Agora vai! Olha que chuta! Peguei os diamantes! Boa! Agora eu acho que nessa região eu já consegui terminar. Vamos lá! Não vou deixar de ser bobo. Já temos cinco vidas e bastante coraçõezinhos. Vamos para as próximas etapas. Tá, aqui a princípio é tranquilo, né? Tem uma cineta aqui. Não sei se ela é pegável. Tá, peguei a cineta. Onde é que... Onde é que troca? Ah, tá. Entendi. A gente vai mexendo e vai aprendendo. Bora! A cobrinha eu achei que era mexível, tá? Os caras estão presos ali. Será que eu mato eles com chute? Boa! Tá. Qual que é o lado melhor agora? Ponte de material ou ponte de... Eita! O cara quase me pegou, rapaz! Que violência! Será que eu tenho que ficar pegando essa pistolinha toda vida? Acho que não, né? Provavelmente tem que achar alguma chave, alguma coisa. Tá. Aqui a princípio eu não faço nada. Só troquei. Tá. Não precisa trocar. Pra cerejinha. Os bagulhos ficam escondidos. Não ficavam... Dentro dos bagulhetes, tá? Ih, rapaz. Agora lascou. Ah, eu acho que tem que pegar que ele tá aqui de madeira, tá? Então vamos fazer a volta. Ai, caramba! Eita! Tomei um... Tomei um daninho desnecessário ali. Deixa eu ver como é que tá minhas vidas. Tem mais nada aqui embaixo? Aí! Agora vai... Aí, rapaz! Olha a banana! Olha a banana! Vamos num outro cenário. O ruim que... Pelo que eu vi é cada cenário que eu... Que eu volto, né? Os inimigos tão lá também. Eita poma! Eita poma! Eita poma! Eita poma! Eita poma! Eita poma! E aí! 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 Tá! E aí moleque vamos para o lado ali a cheta da Tauba e a Maria tem que deixar o outro pera aí prefiro deixar a cineta olé olé tá essa Tauba aqui se eu consigo fazer aquela volta agora E aí coitado dessa cobrinha não fez nada para mim ainda Eita Nossa Ah não cara tô perdendo todas as minhas vidas Sai para lá Ah Maldição Ah os caras estão dando ruim em mim aqui rapaz Ah Ah agora sim já deu uma aliviada Lembrando que isso aqui é um joguinho da Disney O Goofthrop né o famoso joguinho do pateta Olha ali Vamos ver se esse caminho aqui é seguro Seguro nada vai ser né E aí E aí E aí E aí E aí Vou tentar acertar esse louco aqui Aí Boa Ah tem uns esqueminha aqui Será que eu consigo enganchar eles Olha ali rapaz Será que eu acerto o peixinho Será que eu acerto o peixinho Acho que não Já vamos lá Não ficou nada escondido Ah cerejinha Será que eu consigo Não atravesso com o bagulho na mão Tá Aqui é o seguinte Aqui temos que acertar quem é o que Teoricamente Essa aqui é a chave que eu tava precisando E aí 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 Vamos lá de chavezinha agora E aí E aí E aí E aí E aí A bota bonequinho Ah, já ervas Eita Matar esse sapo aqui vai garantir Bora, aqui Aqui já conseguimos concluir Vamos recuperar Nossos pontinhos De coraçãozinho de vida Já ervas Que é outra casa, mano Aí, mano Recuperar a vida É o que me resta Boa Liberamos a área Matar esses loucos Onde é que eu tô aqui mesmo Aí, droga Eita, lasqueira Eita, errei A portina pra cá, né Ah, tem uma pazinha Ah, moleque Tem uma pazinha aqui Eu acho que ela deve ser pra cavar alguma coisa Então, bom Geralmente as pazes são pra isso, né Então, na verdade Foi inteligente o meu raciocínio Não me critique Ah, moleque Vamos farmar Coisinhas Olha aí Isso acaba de lado Opa, essa área Tá boa de banana Quem nunca jogou esse aqui, pessoal Esse aqui é o inalocador Pagava Um real A meia hora Ou dois reais a hora Como preferir Era caro pra época Não minto Ah, não Era um real meia hora E duas horas Dois reais a hora Na RD Games Falecida RD Games Locadorinha Mas era bacana Quem nunca teve oportunidade, né As locadoras proporcionavam isso pra gente A gente tem que pagar, né Pra jogar Hoje em dia a gurizada é só baixar o jogo, né É muito fácil Nessa época era mais Complicated Opa, rapaz Matamos geral Show Deixa eu fazer a borta Não sei se tem alguma coisa escondida aqui Podia ter, né Poxa vida Tanto vaso aqui não tem nada Ai Olha ali Olha que doido Passamos Eita Não já foi Outro já foi Aí, rapaz Temos uma passagem por aqui Aí, aí Ah, bom A abelha não precisa matar Vamos ver o que a gente acha por aqui Opa Uma chavezinha Estelar Vamos ver Tentar fazer esse Puzzles Uma chavezinha Ultra Mega Power Blaster Tá, agora Agora fica encolcado Acho que é pra baixo, né Aí Acho que é pra Cui Ali, moleque doido Rapaz Conseguimos mais uma chavezinha Beleza Tínhamos mesmo Que passar por aqui Não quero mais tretar contigo Por isso que botam Essa pedrinha Logo no início Ah Foge Ah, moleque Vem pra cima do pateta, né Esse pateta Não tá tão pateta hoje Salvamos A chavezinha já tá lá Tá A cineta Que eu não entendi Bom Ah, a cineta Será que eu tenho que Fazer algum chamamento Ah, moleque Ah, moleque Ah, eu acho que eu atraio Eles pra cá Boa, moleque doido Pegar o gancho de novo Aí Fica com o ganchinho Que é mais negócio Coitivote Opa Vamos pegar o sininho Já que tá na mão ali Vamos ficar com os dois Ora, as bolas Aí Cara, essa é a primeira vez Que eu jogo Em muitos anos Primeira vez Primeira vez Mas é a primeira vez Em muitos, muitos anos Aqui temos Alguma coisa com cara de boss Eu devo ter que acertar eles E eles provavelmente vão tentar me acertar também Eita, ai Ah, moleque Ah, me acertou Ah, me acertou direto Tem que cuidar isso ainda Ah, estourou na minha cara Maldição Eita, pomba Eita, tá tenso Ah, vai ser muito mais rápido que eu Vou ter que usar o velho golpe De esperar um pouquinho Ah, droga Aí Será que eu consigo pegar no gancho? Não, o gancho não vai Aí Tá, as bombas estão passando reto Aqui onde eu estou Parece que não estou me acertando Ah, peguei um Rapaz, aqui vai ser na sorte Toma Toma Quanto é entretenimento dos? Eita Aí Vem, 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 vem Dá umas desviadas aqui Rapaz Não vem bomba Tem três parecem jogando coisa Aí Aí Manda bomba Boa Agora tem dois Ah, errei Ele foi meio que no aleatório Ah, agora eu não consigo mais calcular onde eles estão caindo Esse que é o problema Eu não sei se quando estoura também pega ele Só se eu acertar na cara Ah, droga Falta dois Falta dois Manda, mano Vou chamar a bomba aqui Pra ver se vem Ah, a bomba está caindo muito longe Ah, quase Vai, mano Preciso de bombinhas Ah, foi muito longe Ah, droga Ah, droga Tem uma bomba ali Mas demorei Se for ali vai me matar O negócio vai ser assim Vou ter que largar o dois ali Largar a bomba Vou tocar no vazio Ah, droga Joga aí, pessoal Joga uma bomba Me ajuda Vamos, mano Joga uma bomba Aí Aí, muito forte Ah, acertei Boa Agora falta um Agora é Que ele mesmo Ai, caramba Me joga a bomba Que vai matar ele Ah, droga Acertou Ah, errei Está rápido Vou ter que pegar a bomba E jogar no aleatório E aí, mano Joga a bomba Joga a bomba Joga a bomba Aí Ah É Foi no aleatório Não ia ser igual O mais fácil Que eu tive Para acertar Eita Sassineta aqui Não sei se provoca Ele fazer alguma coisa Eu realmente preciso Que ele me lance Uma bombinha Aí Agora vai Ah, não Ela não terminou De cair, droga Ai, que essa caminhagem Aqui é tudo Que emoção Vem tranquilo Vai, pateta Esse pirata Pateta Vamos, mano Vamos, bomba Tentando a paciência Dos outros Sei que pateta dorme Se eu deixar ele parado Ah, não deixou Deixar parado Aí, agora vai Ah, não vai Foi muito forte Aí Ah Levantar avessário Levantar bomba Muito longe Para fora do muro Certo era Bater no muro E voltar Ei, mano Me ajuda Aí Stage clear Muito bem Gurizada Finalmente Conseguimos Alvos Bons tempos De password 26 minutos Cravados Cacho de banana Diamante rosa Cerejinha Cacho de banana Cerejinha Clear time Stage 1 Está concluído Pessoal Espero que vocês Tenham curtido Essa foi a fase 1 Stage 1 Do joguinho Do pateta O Goof Troop Não esqueça De se inscrever Aqui no canal Muito importante Que puder dar aquela força Agradeço demais Esse jogo é muito bacaninha Espero voltar com ele Logo para o canal Certo? Já falei demais pessoal E até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri